Ana Paula mostra a região na parte de cima do rosto onde foram colocados fios para fazer um lifting facial. No contorno, ela disse que foi informada que o preenchimento seria feito com ácido hialurônico. Segundo a cerimonialista, os procedimentos foram realizados em fevereiro de 2023 pelo dentista Igor Leonardo Soares Nascimento, que ela escolheu depois de muita pesquisa. Fui pesquisando, vi internet, fiquei sabendo do doutor Igor e fui analisando, vendo ele, seguindo ele algum tempo pela internet, vi alguns artistas, ele fazendo alguns procedimentos e fui até ele, ele me transmitiu uma certa confiança e no que sabia fazer. Os fios para levantar o rosto foram presos ao couro cabeludo, de acordo com ela. Os fios eram os fios de sustentação, que ia levantar a face aqui do rosto e que os fios dele eram um fio que tinha mais durabilidade, que era um fio especial, mais especial, eu não sei o que é porque eu não conheço, que era um fio que eles eram tão bons que eles eram usados em cirurgias cardíacas. Você fez os fios e também aí depois já aproveitou e fez o preenchimento. Já estava lá no procedimento, a gente decidiu também de colocar, fazer o preenchedor aqui devido ao derretimento da face, porque como já estava levantando, ele falou assim, então vamos fazer um combo. Já levanta aqui e a gente já faz um preenchedorzinho aqui para amenizar. Seis meses depois de passar pelo procedimento, a Ana Paula olhava o rosto diariamente e percebia que ele estava cada vez mais inchado. Foi quando ela começou a desconfiar que o que foi colocado na face dela não era ácido hialurônico como ela imaginava, e sim algo permanente. Essas fotos mostram o local que deixou o rosto dela assimétrico, Mas quando conseguiu falar com o dentista, segundo ela, ele não acreditou que o problema fosse causado pelo produto colocado. Mandei uma foto minha, que automaticamente quando ele viu a foto, ele falou assim, não, você está acima do peso. Eu falei, não, eu perdi peso. Essa é a minha preocupação, porque eu perco o peso e o meu rosto continua de uma pessoa bem cheinha. E sugeriu que ela fosse ao consultório para retirar os fios. Ele queria que eu voltasse na clínica para ele tirar os fios no bruto mesmo, no grosso, e eu falei que jamais, nunca. A cerimonialista procurou um médico e descobriu que realmente o que foi injetado no rosto era algo permanente. Procurei outro profissional, falei que eu queria tirar, foi ali que eu descobri que ele não tinha colocado hialurônico, que foi o nosso combinado, né, que ele tinha colocado hidroxidipatita, mas que eu saí dali bem chateada, porque não foi o nosso combinado. Mas que estava tranquilo, que era um produto, né, que dava para a gente reverter, era mais difícil, mas dava para a gente reverter. Procurei uma outra profissional, ela me explicou, né, das causas e que a gente iria fazer um exame para saber realmente o que ele tinha colocado. Foi aí que eu tive a surpresa que ele tinha colocado, era PMMA, no meu rosto. O polimetilmetacrilato, ou PMMA, são micropartículas plásticas, não recomendadas para procedimentos estéticos por causa do grande índice de complicações e por não ter como ser retirado. A Ana Paula fez uma lipoaspiração para tentar amenizar a situação. Ficou esse sinal no queixo. O procedimento foi pago, segundo ela, pelo doutor Igor. Ele pediu para mim parcelar no meu cartão, foi parcelado em seis vezes, ele pagou cinco parcelas desse procedimento, aonde amenizou a desassimetria do rosto, mas as dores continuam e os fios eu não sei o que é e eu não consigo nem dormir de tanta dor na face. De acordo com a polícia, o dentista Igor Leonardo é suspeito de exercer ilegalmente medicina ao realizar procedimentos estéticos permitidos apenas por cirurgiões plásticos. Ele foi preso na última segunda-feira, dia 24, após ser flagrado fazendo procedimentos de forma clandestina em um consultório com as portas fechadas. O advogado de defesa nega que ele tenha usado PMMA nas pacientes. A defesa esclarece que no processo judicial será esclarecido e comprovado a inocência do doutor, tendo em vista que alguns pacientes já vêm de outros doutores. Então é necessário esclarecer a relação de causa e efeito entre o atendimento do doutor Igor e as vítimas do caso. Essa outra paciente disse que ficou com o nariz deformado ao passar por uma cirurgia com Igor. O objetivo era reduzir as asas nasais e afinar o nariz, mas o procedimento não pode ser feito por dentistas. Além do estético, ficou a falta de respiração, que é isso que me incomoda mais hoje. Até porque eu já até acostumei usando isso, é constrangedor, mas acostumei, mas o problema é a respiração. Ana Paula diz que continua sentindo dores e espera ser reparada pelos danos. Eu espero que a justiça seja feita, que ele venha reparar os danos morais, eu acho que os danos físicos, porque tem muitas mais mulheres que estão assim, só que pelo que a gente conversa elas não têm coragem de mostrar a cara, porque realmente estar aqui não é fácil.